A escuridão A noturna já passou E a estrela da alva posso ver O choro a noite inteira não parou Mas sinto a alegria renascer E muito em breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir Eu sei que quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei É dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei É dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova A minha esperança não morrer Experiência nova para mim E se alguma lágrima se perder Servi para regar o meu jardim O anjo do Senhor as recolheu E cuidadosamente as levou E ao chegar à presença do meu Deus O dia clareou O sol brilhou no céu Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei Eu sei É dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei Eu sei É dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Chega minha fé renova Ele me renova Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.